Com toda a certeza estão juntos. Claro, claro, tem que estar. Alô? Esperança, me passa o Noel. Não está, senhorita. Não me negue. Não está, senhorita. E vou te dar um conselho. Quem é você para me dar um conselho? Bem, mesmo que não queira escutar, eu vou dar. Não se rebaixe diante dos olhos de Noel. Ele não a ama mais. Cale-se, cale-se. E diga ao Noel para me ligar para o meu celular. E diga que é urgente. Não. Tietinha. Ah, meu amor pequenininho. Meu amor grandão. Tudo bem? Tudo bem. Sabe que o tio Noel veio me ver aqui? É, bonequinha. E sabe que ele me fez uma promessa? Eu também já sei. Ah, tia, tia, eu estou tão contente. Vamos? Eu quero ver o meu papito. Como está o tornojelo torcido? Melhor. Você vai ver. Ainda está com aquela bota que faz ele andar mancando, tia? Sim. Então vamos, que eu quero cuidar muito bem do meu papito. Até logo, Madre Superior. Até logo, Dona Estefânia. Adeus, Dulce Maria. Vão com Deus. Sim, Pirilí. O Noel vai visitar a gente? Vai. Como foi? Bem, bem. Alguma novidade? Sim. A Selene ligou. Disse para ligar para o celular dela. Parece que ela não quer entender. Tá, ela vai se cansar. Noel, não deu tanta importância. Isso depende de quem vem. Por isso mesmo, Noel. Devia dar mais atenção ao problema. Selene sempre usou nossa relação como ela quis. E agora que sou eu quem tomou uma decisão, está furiosa. Mas já vai passar. Eu repito. Leve isso mais a sério, Noel. Aquela mulher não é de brincadeira. Não, não tenho medo. Meu amor por Estefânia me fortaleceu. Graças a ela, Selene está totalmente fora da minha vida. Ben. O que é que você está fazendo? Cuidado. Com licença. Disse para ficar no seu quarto. Estava cansado de ficar lá. E a Dulce Maria vai chegar. Está confortável? Sim, Gabriel. Obrigado. Isso acabou de chegar para a baixinha, senhor. Fadinha! Oi para todo mundo. Papito, papito. Minha filhinha. Cuidado, Fadinha. Não se esqueça que o Luciano está machucado. Não tem problema. Como está o seu pezinho, pai? Muito melhor, filha. Obrigado. Você vai ficar melhor, papai. Uma mulher veio falar com você. Quem? Ela não quis dizer o nome. Nossa! E este projeto? Acabou de chegar e é para você, baixinha. Para mim. Aqui está. Me ajuda, Silvestre. Claro. Aqui. Olha. Papai! 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 São sorvetes! Muitos sorvetes! Isso aí é para durar o mês inteiro. Tome a carta. Tome, papi. Tome a carta. É do senhor Chacal. Ela deve ser a filha dele. E a menina é a neta. Dulce Maria, graças a você, recuperei a minha família. Com todo o meu carinho, perpétuo Chacal. E a... Viva! Viva! Seu tacão é nosso amigo. Tacão é nosso amigo. Amigo! Amigo! A Dulce pediu emprestada aquela tartaruga? Sim, irmãzinha. Ela levou para curar o pé do seu Luciano. Foi para isso que ela pediu. Bem, foram as palavras dela, não é? Ah, Deus, não entendo mais nada. Só se a Dulce Maria levou para cozinhar. Não diga isso, irmã. Não dizem que o caldo de tartaruga levanta até um defunto? Olha, Florentina. Coma sua alface. Você vai ver, Fadinha. O meu papito vai ficar bom, graças à Florentina. Ah, mas você não pode contar nada para ninguém. Eu de fofoqueira não tenho nada. Assim que eu gosto. Agora fica aqui. Cuida dela. Porque eu tenho outras coisas para fazer. Fica quieta aí. Acho muito estranho, Stephanie. Que depois de casados, venha cuidar da menina. Enquanto você, Noel, fica na sua casa. Para você ver o que se faz pelos sobrinhos. Quando os noivos vão casar, Tio Gabriel? No momento em que eles decidirem. E aí, Tia, quando? Olha, você marca a data, mas que seja rápido, por favor. Poderia ser em dois meses. Dois meses é muito ou pouquinho? Então, a Dulce Maria pediu a tartaruga para curar o pé do Sr. Luciano? É, você acredita? Essa menina tem cada ideia. Ah, é, mas é tão doce. E encantadora. Mas nem por isso vai curar o pé do pai com uma tartaruga. Ah, eu queria que pudesse. Sinto tanta falta dele no escritório. Quando o Sr. Luciano voltar, eu vou dar as boas-vindas colocando uma linda rosa na mesa dele. As rosas, o jovem viúvo deu de presente para Cecília e para mim, não é? É, e eram lindas. Ele deu rosas para vocês? Sim. Em agradecimento por termos ajudado a menina com o Sr. Chacal. Também me deu um presente. Ou melhor. O que ele deu? Ele ficou tão agradecido comigo que... O quê? Que me convidou para jantar num restaurante. Te convidou para jantar? Ele e você sozinhos? Aham. E você aceitou? Claro que sim. O que tem de mal? Agiu muito mal. Por quê? Uma senhorita não deve sair à noite e sozinha com o chefe. Calma, Fabiana. Nós só fomos jantar. Ele me levou a um lugar lindo e... Eu me diverti muito. E do que falaram? Principalmente da Dulce Maria. Ah, minha menina querida. E também falou da mulher dele. Falou da ex-noiva? Ele confessou que o verdadeiro e único amor da vida dele foi a mãe da Dulce Maria. O que acha, Cecília? Acha que fiz bem? E o que importa a minha opinião? Que homem tão maravilhoso é o Sr. Luciano. Maravilhoso. Está aqui, papito? Estou. Estou escovando os dentes. Não demoro. Tartaruguinha, tartaruguinha. Cura o papito do pezinho torcido. Pronta para dormir? Prontinha. Bom, então para a cama. Já estou aqui, titia. Que bom, meu amor. Minha virgem querida. Eu agradeço porque o Sr. Xambal já gosta da família dele. Também porque a minha tia e o Noel logo vão se casar. Como meu papai não se preocupe, a Florentina vai curar ele. Boa noite. Boa noite. Boa noite, papito. Boa noite, titia. Boa noite. Boa noite. Tartaruguinha. Tartaruguinha, eu fiz o remédio da tartaruguinha. Tomara que funcione. Boa noite. Boa noite. Que amanhã você melhore. Boa noite, Stefania. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. E agora, a sessão financeira. O país está com uma produção maior. Neste semestre, a dinâmica industrial tem avançado significativamente, permitindo lucros bem maiores em cima da média atual, equiparando-se dessa forma, a média internacional. Mas, quem botou essa coisa na minha cama? Claro, quem mais? Dulce Maria! Dulce Maria! Dulce Maria! O que foi, Luciano? Pode me dizer o que é isso? Uma tartaruginha que se chama Florentina. Se chama Florentina. O dom dela é esse porque parece com uma tia da Fabiana. E por que colocou na minha cama? Colocou na sua cama? Pode me dizer por que colocou lá? A Bárbara e a Frida me deram esse remédio. Que remédio? Para curar a torcedora, a gente bota uma tartaruga na cama do doente. E aí, melhorou? Já está curado, Papito? Não, Dulce Maria. Infelizmente, filha, mais uma vez... Aquelas duas enganaram você. O quê? A lesão do seu pai só se cura com repouso e com tratamento. E não com tartarugas. Foi uma invenção delas. De boboca eu sou. Me enganaram, me enganaram. Espero que agora a Stefania esteja aqui. Quem é Silvestre? Essa senhora a procura. Pois não. Quem é você? Sou Selene Galhardo. Desculpe, mas eu não a conheço. Quer dizer que o Noel não lhe falou de mim? Não. Por que deveria falar? Simplesmente porque eu sou a mulher dele. Por isso. Desculpe, mas eu não a conheço.